Não, não. Nada para ninguém. Nada? Não há... Mas porquê? Nunca ou? Aqui é um sossegado e eu... Se fosse alguém estranho ou estranho, é logo. É, ah, então, mas nós também temos ali um canhão, cara. Ah, pois é. Nós é cartuchero. Você tem canhão aí? Eu tenho nada. Ah. Nós vamos agora à caça. Mas para cá passou aqui uma gaja boa, há-me quase. É falado isso aí. Não sei, não é, porque... Ah, não é, e estão cheios de beleza. Ah, andam? Estão cheios de portugueses. Pois é, que nós vimos à caça. Mas tem cornos grandes ou cornos pequenos? Nós viemos à caça por causa disso. Ouvemos dizer que andava a ijabaliz. E andam. E andam todos os que, eles eram grandes e pequenos. Já passaram para a estrada? Não, eles atravessam a estrada. Andam todos os que, eles saíam. E é que todos os anos creiam. É que da manhada andam aí. Assim, os anos e anos. É para vir no Matheus, assim. E aí, oh, eles andam para o Pio Rojo. Oh, com uma katana, pumbo. Nós, eles andam todos os que, eles saíam. Ah, então, mas não há caçadores, não há tios. Nós vamos agora apanhar para comer. Ah, também faz, velho. Temos duas cortecheiras de carne serrada ali. E faz, velho. Ah, vez de rio, e assim, e não tens campos com notéis, com água assim, e andas aonde. Mas, oh, não falta dessa procura e o Pio Rojo. Estou escolhendo que eles matem todos. Ah, é? Mas ninguém tem medo, toda a gente tem medo, não é? Não. É proibido. Para não trabalhar, isso aqui não é proibido. Bah, vamos à casa. É proibido que eles matarem e o Pio Rojo vão estar feitos. Vamos à casa. Tchau.